Bom, treininho hoje que vocês vão acompanhar, vai ser especial, uma amiga minha que é maratonista fera. Já estamos preparando aqui, hoje eu já nadei, já fiz um longo de natação, 2 mil técnica e 2 mil direto, e aí já estou preparando aqui água, já tomei meu super coffee, preparando a mochila para fazer esse treininho. Não vai ser um treino muito longo, vai ser só 8 de mil, porém a gente está começando, é a primeira semana das 13 semanas para o Ironman do Havaí. Então é um treino, essa semana aqui que eu já tive, eu já tive na segunda-feira 18 quilômetros, fartilec, como se fosse um fartilec, mas variando a intensidade que eu corri na minha esteira nova, aqui muito em breve, vamos fazer vários treinos, mostrando, e aí hoje é o segundo treino de corrida da semana, aí tem sexta e tem sábado. Hoje vai ser legal, mas eu quero mesmo que vocês acompanhem o treino com essa minha amiga. Vamos lá, tomando um pré-treino? For real! Vamos lá, tomando um pré-treino com essa minha amiga. Mas aqui, pode fechar a porta. É, eu acho, acho que sai e fecha a porta. Não, faz de novo. Não, faz de novo. Sai! Então, vamos lá, né gente? Chegamos na Lagoa Seca, que é o único lugar que a gente corre nesse belo horizonte, ou na esteira em casa. E aí, tcharam, a surpresa do dia, Jéssica. Ô, Jéssica, faz assim, mais ou menos, conta pra gente, qual que é o seu melhor tempo de maratona? Ai, meu Deus, fiz 2,47 em Porto Alegre. Esse é o melhor tempo dela, mas ela tem 2,51, sub 3, ela faz qualquer hora. Tipo, se ela tá destreinada, eu vou ali fazer sub 3 no Rio. É desse jeito. Por que vocês estão vendo ela aqui, tá? Porque é muito interessante, a gente, nós mulheres que somos fortes, tanto a Jéssica quanto eu, a gente treina muito com homem. Isso é muito bom? Isso é excelente, né? Porque melhora o nosso nível. Então, isso é uma das coisas que faz com que a gente esteja onde a gente tá hoje, porque os homens, normalmente, são mais fortes mesmo. Porém, a gente tava conversando e a gente chegou numa coisa muito interessante, que é o seguinte. Primeiro que a gente se sente estar sempre atrás. A gente tá sempre buscando alguma coisa. Então, a gente treinando com os meninos, a gente tem essa sensação de que a gente nunca é boa o suficiente. E, mentalmente falando, isso é muito desgastante, porque você tá sempre tendo que atingir o cara, atingir o menino que tá com a gente, enfim. E tem um outro lado também, que aconteceu até comigo ano passado, quando eu tava muito cansada, diversas vezes no ciclismo, assim, quando eu ia fazer um tiro, aí eram os meninos fazendo tiro. Era, às vezes, uma intensidade que eu aguentava, mas eu tava tão cansada, tão cansada, que eu virava pra mim, assim, ah, não, deixa, eles são homens mesmo, eles são mais fortes do que eu, eu não preciso de ir. Então, assim, são... Você vê como é que a parte mental é muito foda, e o quanto que a gente tem que saber equilibrar mesmo as coisas. E aí, por isso, agora a gente tá treinando por vários motivos, né? A Jéssica é bem mais forte do que eu na corrida, óbvio. Aí a gente conseguiu achar aí uns horários meio malucos pra gente conseguir treinar junto. E o treino, né? Casar os treinos. Pra gente conseguir fazer esses treininhos, e uma ajudar a outra. E ter essa cumplicidade feminina mesmo, porque já são poucas mulheres no esporte, né? A maioria dos esportes são mais homens mesmo. E quando a gente fala de alto rendimento, e no Endurance, aí que tem menos menina ainda. Então, é esse o nosso objetivo mesmo. É juntar, falar coisa de menina, falar coisa de mulher, fazer um treino no nosso ritmo. Quer dizer, no ritmo... Eu vou me ferrar do mesmo jeito, porque o ritmo da Jéssica é bem mais forte do que o meu. No nosso ritmo. Mas a ideia é essa, a ideia é a gente ter mais esse momento feminino mesmo no esporte. Eu achei o máximo esse feeling que a Carla falou, que ela me falou sobre autoestima, né? Quando que a gente tá treinando com os meninos, ficar atrás, enquanto que isso inconscientemente mina a nossa estima, a gente nem percebe. Eu achei isso o máximo, o feedback que você me deu sobre isso. Aquele dia, né? E você ficou com isso na cabeça. E é verdade, porque, pensa... E a autoestima é tudo, né? Você se sente mais confiante. Você se sentindo mais confiante, você vai com mais coragem pra prova. Inclusive, ela me deu um depoimento na semana passada falando exatamente isso. Teve uma prova que ela deixou de tentar, porque ela achava que não conseguia. E, tipo, se a gente já treinasse juntas e ela já soubesse o tanto que ela é boa perante as outras meninas... Me dá muita desconfiança. Ela tá com mais coragem. Então, às vezes, é mais o mental mesmo do que a própria mente física. Então, agora vamos pra parte prática, né? Bora! Aí, ó, o treininho de hoje. São 13 quilômetros. É pequenininho, pra começar o ciclo do Aeroman. 8 de mil. Progressivo, de 85% a 93%. Ou seja, não é pra se matar, não é pra chegar no 100%. Com 50 segundos só de pausa. É uma pausa muito curta. Então, é pra fazer progressivo de 1 a 4. Depois, repete de 1 a 4 novamente. Gente, esse aqui é o Train Peaks. É onde eu recebo... É a plataforma que eu recebo. E esse aqui é o intervalo que eu tenho que fazer. Eu tenho que começar a 4 e 11 e ir progredindo até 3 e 58. Depois, repete. Então, são 4 começando a 4 e 11 e terminando a 3 e 58. Depois, repete de novo. A pausa de 50 segundos. Aqui tá mandando aquecer 3 quilômetros e desaquecer 2. Mas eu sempre roubo, gente. Eu sempre aqueço mais e desaqueço menos. Porque desaquecer dá uma preguiça, né? Aí, senão, eu vou acabar roubando. Então, é melhor que esse é mais. Então, vambora. Ó, essa aqui é uma parte importante. Que é o tiro lepe automático. Já deve... É, tava com lepe automático, tá vendo? Aí, eu vou desativar. Porque eu prefiro dar manual. Então, a gente tem a marcação aqui no chão. Que vai de 0 a 1. É como se fosse uma pista. A gente não tem a pista, mas aí a gente fez uma pista aqui. Então, pra deixar o treino bem separadinho. Pra o treinador já ver certinho do jeito que fez. E não ter interferência dos prédios. Porque é que dá muito problema no satélite. Então, pra todo mundo treinar sem briga. Porque, assim, o garmin de um amigo bate o lepe em tal momento. O garmin do outro bate em outro. E sempre dá briga. Então, se a gente faz com a marcação do chão, o chão não mente. O chão e o tempo não mente. Independente se marcou um quilômetro, mais de um quilômetro ou menos. Vai estar... O tempo vai estar certo. Então, esse que é o objetivo. Diminuir as brigas. Vamos começar o aquecimento. Então, nós vamos aquecer. Vamos fazer uma volta de 3. Aquela volta de 3.300. Mais uma de um. Que aí vai dar 4 e pouquinho, mais ou menos. Aí a gente aquece só pequenininho. Aí, ó. Aquecimento eu gosto de fazer com o KR6. Que é um tênis minimalista. Já coloquei vários reviews dele no Instagram também. Mas ele é um tênis sem placa de carbono. E por que eu gosto de aquecer com ele? Porque ele me dá a maior percepção da minha técnica. Depois eu vou passar para o tremor com a placa de carbono. Porque aí eu vou ficar já na posição de prova mesmo. No racer competitivo. E é isso. Bora! Tchau! 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 Agora eu vou fazer xixi. Não sei se vocês estão preparados para ver isso. Não vai não! Já começamos errado. Aquecemos 4 e 300. Era para aquecer a 5 e 15 de peso, mais ou menos. Deu 4 e 58. Mas estava confortável. É assim. É igual início de maratona, sabe? O nego vira e fala assim. Mas eu estava bem até o 21. Óbvio, você imbecil. Você estava bem até o 21. Você estava só na metade. O problema vem depois mesmo. Nossa! Ele é tudo. Ai, eu quero! Meu Deus! Ele é muito lindo. E ele é levinho, né? Aqui, ó. Esse é o racer carbon. Eu acho essa cor linda também. Não. Não é? Não. É o azul. E aí, placa de carbono. É um tênis que eu já sou muito acostumada a correr. E o negócio da placa de carbono, galera, é que assim. A gente também tem que se adaptar com a placa de carbono. Porque ela muda a sua posição. Muda o tronco. Muda aonde que o pé pega, o dedo pega. Então, é importante fazer os treininhos com ele também. Não guardar só para o dia da prova, não. E claro, né? O tênis da prova vai estar de elástico. Não vai estar de cadarço, não. Então, vamos fazer... Tem que começar o... Tem que ser entre 4 e 10 e 3 e 5, que é 8. O primeiro bloco. São 8. São 8. Aí, 4 e 5. Aí, depois, mais 4. Progredindo. 4 e 4 mais 4. Não. Não. Tipo assim, 4 e 10, 4 e 8, 4 e 5, 4 por mil, 3 e 58. Vamos tentar fazer o primeiro bloco, certo? Vamos. Aí, o segundo bloco, qualquer coisa, a gente já aperta. Né? Ela é filha das unhas. Onde a gente estava correndo aqui, eu falei assim. Vamos fazer... Era 3 quilômetros, eu acho. Vamos fazer 4 e 10. Quando veio ali, a gente já estava a 3 e 20. Ai, meu Deus. Fortíssimo. Bora. Quer? Aqui, vamos começar no zero e terminar em 1. Tá bom? Bora. Dá o pôr aí lá. 4 e 8. Comportadas elas. Por enquanto. Terminando o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco. De mais 4, aí vai ficar mais fácil agora e ir progredindo. O objetivo final agora vai ser o último, fazer mais forte que o 3,50. Porque aí você já enrou a mamão. Não, foi lindo. Foi lindo. A gente progrediu bonitinho. Ficou certinho. O maior desafio desse treino é o intervalo, que são só 50 segundos. Você vê, né? Ela está trotando. 10 segundos. Agora é fácil, hein? 4 e 10. 4 e 8. 20 segundos. 4 e 8. Vou tentar poder partir. 359. Já foi demais. 359. Mentira. Aham. Então, vamos tentar esse 359. E o último está morto. Aí vai 355. 10 segundos. Vai na frente. Eu? Vai puxando. 3 e 2. 3 e 4 e 8. Agora não ferrou. Agora não fudiu. Ferrou. Agora é o último. Último foi a versão melhor. Puxa os primeiros, os 500 aí nós trocas? Tá, então tá, eu puxo os 500, no 500 você vai pra frente, fechou, top. Meu Deus, vai dar problema. Bora. E aí, que lindo. 3,37. Que isso? Nossa senhora, que lindo, assim que é bom. 3,47 na maratona, né? Isso é paced de? 3,55. 2,47. 2,47. 2,47? Pace de 3,55. Que ótimo. Eu me matei agora pra correr 1km a 3,38. Pensa. Tanto que foi fácil pra ela. Foi nao. Trouxezinho. Na praça. 2? Um só. É. Só um trouxe aqui na praça, acabou. Suavão agora. Bora, tô aqui? Uhum. Inspira, 3 e expira, 6. Aham. Aí você fica, você faz essa inspiração e vai soltar. Aí quando você for soltar o 6, você vai soltar com o bidon contraído. Puta merda. Aí você vai soltar com ele igual a parede. Vou fazer. Travadão. E aí quando você estiver correndo, você vai ficar assim, ó. Você não vai ouvir sua respiração. Você vai estar. Você vai ficar, ó. Você vai soltar. De acordo. Com o 6. Mesmo o desespero. Você vai querer fazer isso. A natação, você segura. 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 Eu acho que pra mim eu ia morrer. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Conta o 6. Com o abdômen aqui fechadão. Aqui fechadaço. Isso aqui, você tem que estar fechadão. Aí você vai soltar. Pra ensinar o seu diafragma. Isso não pode ser de verdade. A gente tava dando a dica aqui, ó. Da respiração. Tava me ensinando a... Eu tento fazer esse exercício. Sempre fiz esse exercício de diafragma. Mas pensando na natação. E na questão da meditação mesmo. E agora ela tá me ensinando a trazer essa pra corrida. Que é exatamente o oposto da natação. Que na natação a gente trabalha com diafragma aberto. E na corrida a gente tem que trabalhar com diafragma fechadão. Então vai ser o próximo desafio aí pros próximos treinos. Uhul! Agora vamos lá. Transferiu o treino. Vamos ao topo. Vamos ao topo. Bora! Suei muito. Suei muito, hein? A gente tava transpirando muito. Tinha um suorzinho. De nada. Aqui, ó. Tô colocando aqui na plataforma. Então, qual que é o principal objetivo desse treino? Ah, e lá. Conseguia fazer todos abaixo de 4 por mil? Claro que eu conseguia. Conseguia fazer todos a 3 por 50? Conseguia. Mas o principal objetivo desse treino era fazer progressivo. Potência sem controle não é nada. Se o treinador mandou fazer progressivo, tem que fazer progressivo. Se fosse pra fazer tudo abaixo de 4 por mil, teria feito abaixo de 4 por mil. Essa é a grande sacada que nós atletas, às vezes, demoramos a aprender. Eu também já cometi esses erros há uns anos atrás. E tem um planejamento. Se o planejamento é pra fazer assim, tem que fazer assim. Se não, não justifica a gente ter um treinador, né? Fazer na nossa própria cabeça. Hoje eu nadei. Aí agora tem 1 hora e 40 de girinho na bike. Vai ser levinho pra soltar as pernas. Olha uma coisa muito boa. Gente, eu fiz esse treino hoje e não tô com dor muscular nenhuma. Claro, foi um treino curto. Foi... Não é extremamente fácil, né? Correr a 4 por mil é de velocidade. Então, foi um treino bom, puxadinho. Mas zero dor muscular. Tô, assim, com a musculatura totalmente preservada. Isso por vários motivos, mas principalmente por causa de técnica e o tênis, que tem muita absorção de impacto. Aí tem 1 hora e 40 de giro. E pra matar, fechar a tampa do caixão, hoje ainda tem treininho de força. Engachamento. Ih! É isso, foi top. Treininho concluído com sucesso. A Jéssica vai fazer uma maratona domingo, né? Domingo. Blumenau? Maratona de Blumenau. Colocar forças positivas aqui pra ela. Os treinos com a Lá me super, me ajudou muito no mental, me fortaleceu muito no mental. E eu vou levar a Lá comigo na prova, na mente. Nós já fizemos um combinado. Vai correr com a trança do poder e vai levar o óculos pra correr, além de linda, mas parada. Tipo assim, estou invisível. Estou invisível. Vai estar correndo lá, vai entrar na bolha e vai voar. Vai estar eu e a Lá juntas. E vai dar o melhor dela. Obrigada, Lá. Valeu, obrigada a Lá. Tá doido, treinaço. Maratona de Blumenau. Quarta colocada geral. 2h48. Passei no finalzinho, chegando no quarto lugar. Foi incrível. Pergunta. Foi difícil. Bastante... Subi aí daqui, daí eu sinto que bastante difícil, mas foi sensacional. Obrigada, Lá. Você me deu muita confiança. Esses dias com o treino com você foi sensacional. Valeu mesmo. Muito obrigada. Corremos juntas no seu óculos. Me deu sorte. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Obrigado.